Olá pessoal, eu sou a professora Gabriela Cavanelli e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um tipo de texto que já caiu em alguns gestipulados aí nos últimos anos no Brasil, que é o artigo de opinião. Alguns de vocês nunca ouviram falar nisso aqui, mas por que o nome não é tão difícil? Vocês deduzem sobre o que esse texto quer dizer, na verdade, o que deve constar num artigo de opinião? Deve ser um artigo no qual uma opinião é expressa. Tá, tudo bem. É basicamente isso mesmo. Porém, existem características que são específicas de um artigo de opinião e existem, aliás, no fim desse vídeo, além das características específicas, eu vou dar uma dica para vocês já tentarem fazer um bom artigo de opinião. E no final mesmo, eu vou propor um exercício para vocês colocarem em prática tudo isso que eu falei aqui, na verdade, que eu vou falar nesse vídeo sobre o artigo. Preste atenção. O artigo de opinião, também conhecido como texto de opinião, ele, como o nome já diz, expressa uma opinião. É um texto dissertativo. Então, você pode pensar, ué, então o artigo de opinião é a mesma coisa que uma dissertação argumentativa? Não. Na verdade, o artigo de opinião, ele junta dois textos. Ele traz características de dois tipos de textos diferentes. A dissertação argumentativa e a carta. Tá? O artigo de opinião, ele reúne características desses dois tipos de texto. E eu vou falar exatamente quais são as características de cada um deles, que, na verdade, essas características formam o que deve ser um artigo de opinião. Mas, antes de mais nada, não existe um bom texto de opinião. Não existe um bom texto que defenda uma tese que não seja informativo, que não tenha uma grande base de informatividade. Por que eu estou dizendo isso? É impossível você escrever um texto, uma dissertação argumentativa, quanto uma carta, quanto um artigo de opinião, se você não sabe o que está acontecendo. Entenda. Alguns musculares, como a URF, em Rio de Janeiro, volta e meia pedem artigo de opinião. E elas são termos específicos, que são sempre exigentes. Os termos são sempre problemáticas nacionais. Não tem como você opinar sobre uma problemática que você não sabe que existe. Então, antes de mais nada, é muito importante que vocês leiam jornais, leiam revistas, que vocês estejam interados, antenados no que está acontecendo, tanto no país quanto no mundo. Um bom texto de opinião, um bom texto de defesa, de tese, é um texto que tem conteúdo, tem embasamento, tem informatividade. E isso você só consegue lendo. Então, a primeira dica é, leiam, informe-se, leiam jornais e revistas. É impreterível. Você não tem como você escrever um texto bom sem esse tipo de embasamento por trás. Agora, eu vou falar sobre as características essenciais de um artigo de opinião. Como eu falei, são características que algumas vêm da licitação argumentativa e algumas vêm da carta. Vamos lá? Obrigado. Obrigado.